Música Estamos de volta com o AgroRecord e agora chega o momento das cotações dos produtos agropecuários. Caneta e papel na mão, anote aí. Os pomares estão carregadíssimos em Lupércio, Alvinlândia, Ubirajara, Lucianópolis, Brotas e Borborema. E as fábricas de suco tem pagado R$ 22,00 pela caixa de 40 kg aos produtores. Esse é o preço da laranja de moenda para suco industrializado. Laranja-feira remunera melhor, está dando para pegar R$ 33,00 na caixa com 40 kg. Leite resfriado fechou setembro a R$ 1,63. Em outubro o valor caiu bastante. Nessa primeira quinzena chegou a bater R$ 1,52 nas bacias produtoras. E o boi de corte esse mês vem retrocedendo significativamente. Queda de pouco mais de 2% em relação ao fechamento de setembro. Em Itapetininga, frigorífico pagou quase R$ 148,00 na Arroba. Fazendeiros que negociam abate com indústria de lins pegaram R$ 145,00 e sempre com aquele prazinho de 15 dias. O boi gordo em Marília ficou perto da média estadual, R$ 147,00. Agora esse recado vai para você. Você sabia que é possível se tornar um investidor do mercado imobiliário e não precisa de muito dinheiro? Os investimentos no mercado imobiliário são os que oferecem melhor rentabilidade, quase 10 vezes mais do que a poupança. E se eu te disser que você pode ser sócio investidor de um imóvel como esse, pagando parcelas a partir de R$ 225,00 por mês e ao final do plano receber quase o dobro do valor investido? O sistema Propar Brasil Negócios Investimentos é assim, sólido, onde você estará investindo no mercado imobiliário, que nada mais é do que construção civil. A Propar Brasil Negócios Investimentos compra o terreno, constrói e comercializa o imóvel, onde você faz parte desse projeto. A Propar Brasil Negócios Investimentos cuida de toda a documentação, construção e entrega final do imóvel e você participa dos lucros ao final de 18 meses. Investimento com segurança e que gera lucros para você, não espere, acesse agora o site www.proparbrasil.com.br, cadastre-se e torne-se o investidor do ramo que mais cresce no Brasil. Na Propar Brasil Negócios Investimentos, você investe aquilo que cabe no seu bolso. Certamente você já tinha ouvido falar da ecoterapia, aquele projeto que usa os cavalos para auxiliar a postura de quem de repente sofreu um acidente ou para que deficientes com mobilidade reduzida possam conseguir um pouco mais de equilíbrio. Pois bem, agora existe um projeto muito bacana que está usando a ecoterapia, os cavalos, para fazer com que adolescentes, eles tenham muito mais disciplina e atenção, não só na escola, mas na vida também. Ah, e se você quiser abrir as portas da sua propriedade para esse tipo de projeto, a ajuda é muito bem-vinda. Vamos conhecer. A melhor parte do dia do Michael é quando ele está assim, montando. O adolescente está aprendendo muito com isso. O que você pede para o cavalo ali, ele obedece. Obedece. Então você aprende as regras também. Aham, como faz o cavalo parar, fazer ele andar, fazer ele correr, um monte de coisa. Michael é um dos adolescentes atendidos no projeto Rédeas da Vida. Aqui eles fazem ecoterapia e aprendem inúmeras lições. Uma delas é ser amigos dos animais. Tem o Dick que ele anda rápido, o Duke que ele é mais tranquilo. Aí a gente vai conhecendo mais eles de vez em quando. O projeto é da entidade São Rafael. O espaço cedido pela Sociedade Rural de Maringá é usado para proporcionar esse momento único na vida dos adolescentes. Esses adolescentes são encaminhados para a instituição, a São Rafael, através da rede sócio-assistencial, que são os CRAS, os CREAS, aí são também as escolas estaduais, aí a gente tem adolescente de abrigo municipal também. Então é essa rede de Maringá que encaminha esses adolescentes para a instituição, para a gente estar fazendo o encaminhamento para o projeto. A entidade São Rafael, aqui de Maringá, atende somente neste projeto de ecoterapia, pelo menos 30 adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A ideia é promover um desenvolvimento mental e do corpo, uma terapia mesmo para eles. A psicóloga do projeto diz que esse simples gesto de montar nos animais pode mudar a vida desses adolescentes e de quem está por perto. Quando a gente fala de um projeto social, a gente trabalha num grupo, onde nossos objetivos todos aqui são a interação social, o respeito, o convívio. Então tudo isso, essas questões de regras para que um grupo funcione harmonicamente, a gente espera que possam ser transferidos para a escola, para nível social e para a família. E os adultos também podem se beneficiar. O Jonathan é montador de cavalos. Há cinco anos, sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégico. Na ecoterapia, descobriu que poderia voltar a montar. Graças a Deus a gente não pode parar, né? Ali é o... quando a gente monta ali, é a liberdade que a gente consegue ganhar que não tem quando está na cadeira, né? No projeto Rédias da Vida, o Jonathan participa de forma voluntária. Sabe o que ele faz? Mostra para esses adolescentes que podemos superar qualquer desafio. Na alegria deles de ver eu montando, de saber que a gente pode enfrentar os nossos limites, né? Foi muito legal. Que exemplo, hein? E é isso que o projeto mostra para eles. Podemos ser melhores a cada dia? Basta querer. Quando você chega aqui, você sabe que você vai andar no cavalo, aprendeu coisas novas. A sensação de você estar livre, soltar as rédeas, andar como se nada tivesse acontecido. Legal, né? Muito bacana. Olha, é o seguinte, o AgroRecord faz agora uma parada rápida e já já, depois do intervalo, você vai aprender a preparar uma receita saborosa demais. É o talharim caseiro ao molho gorgonzola com presunto parma. Uma delícia! Aguenta a mão aí, que a gente volta já, um instante só.